E aí rapaziada, profissionalidade! Eu tô pegando com o Roletão aí Vem com nós, estamos aqui na ONU, no Rex, hein? Falei com o ângulo da câmera aí, se eu não vou Estamos indo ali na maternidade buscar o seu estômago na segunda filha dele O Roletão ababora demais, mano! Cê tá doido, rapaziada! Perra demais! Cê não tá entendendo a altura que é essa porta aqui, rapaziada! E aí, cê tá com a gente botar a Roleteira? Botar a Roleteira, ó! Pegar uma Roleteira! É um fã sim, bota! Marsa aí, cê não sou o da câmera, sei lá! Pô, vai! Jô, vai, sei lá, vou, vai! É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é... Marginal aqui que é embaçado Os caras sempre saem do nada Vocês gostam do ronco, né? Se o celular tá aqui, tá Deixa o Rex passar na frente E eu não sei onde que é Deixa eu ver se tá gravando Eu acho que tá um pouco alta a câmera, né, rapaziada? Não dá pra andar, rapaziada Como é que anda? Fala pra mim Isso aqui é louco, rapaziada Isso aqui é louco, velho É, rapaziada, os caras acham que não tem problema também, nós também tem, rapaziada, problema Só que isso aqui se destressa qualquer um, mano, alivia qualquer um, tá ligado? Sempre ligeiro, sempre esperto Poxa, o Rex é doidão, velho, por aqui, passei na manhã De novo ele vai dar uma volta por ali Forneção Geral, olha, véi Nossa, olha essa BM, rapaziada M40 Ó Cê tá doido Z4, M40i Tá gravando Tá gravando Tomara que o ângulo aí esteja bom, rapaziada Nem muito alto, nem muito baixo Dá mais uma apertada aqui Acho que o Rex tá procurando mais ou menos o endereço Eu acho, se pá, hein Isso mesmo É muito alto, rapaziada Nessa moto é que cês não tão entendendo Tchau, tchau, tchau O que é isso? Não entendi muito bem o que o Rex quer O bagulho tá parecendo um V8 Vai ficar um vídeozinho um pouquinho mais longo aí hein rapaziada O Rex também tá aí com nós Você é louco? Essa moto é alta demais velho Ixi tá morrendo o bração Tá um pouco baixa essa embreagem do Rex aqui velho Do Rex não, da moto do Rex Tá gravando Deixa eu dar mais uma levantadinha nesse braço aqui Isso daí pegou aí filhote Daquele jeito Isso daí subiu O Rex não, do Rex não, do Rex não Ave Maria do Céu Que moto vai berrar Isso é descedora 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 Nossa Senhora Eu tô surdo, velho, na moral Cadê os caras? O Gu já apareceu ali Isso é louco É, último dia da horneteira, tá indo batizada aí também Amanhã o sorteio dela O ganhador aí, ó Vai estourar, hein Já vai batizada Cadê o Rex? 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 Espera o Rex aí, rapaziada Não sei se ele ficou pra trás pra vir Ele falou 23, né? Ele tava atrás de nós até o túnel Eu já volto aí, rapaziada Bora, rapaziada Voltamos Cai a máquina 23? Tu acha que tu é bom Vamos ver se tu me pega Vai se perder no labirinto da favela? Vai se perder no labirinto da favela Ele falou 23 demais da máquina 23 Isso aqui é terapia, rapaziada O bago te faz esquecer de tudo, tá ligado? Ela dá essa engasgadinha, rapaziada Porque ela tá no remap Entendeu? Aí ela fica tipo um carro turbo mesmo Quebra boa Vai lá, ela dá uma engasgada E eu depois, limpo Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado aí do videozão, certo? Não é inscrito aí, se inscreve Deixa aquele likezão aí Segue a gente lá no Insta E é isso rapaziada Meu maior amigo e inimigo Eu mesmo Naquele naipe Demorou? Tamo junto demais rapaziada E até o próximo video Tchau